O hidrogênio verde é uma fonte de energia limpa que só emite vapor de água e não deixa resíduos no ar, ao contrário do carvão e do petróleo. É obtido pela eletrólise da água, sem emissão de gás carbônico. Esse processo separa hidrogênio e oxigênio da água através da corrente elétrica e exige fontes de energia limpas, como solar, hídrica ou eólica. No Brasil, o hidrogênio verde pode ser usado para armazenar energia renovável em períodos de alta produção e baixa demanda elétrica. É o combustível do futuro, porque o hidrogênio é o elemento químico mais abundante no mundo. O hidrogênio verde é um marco para o nosso estado, é o maior projeto de hidrogênio verde do mundo, com investimento estimado totalizando entre hidrogênio e energias renováveis em torno de R$ 100 bilhões, que vai fortalecer tanto a questão do emprego e renda ali naquela região do norte do estado, mas também desenvolver e mostrar o potencial do Piauí para o mundo. O hidrogênio verde pode ser usado diretamente como combustível ou como matéria-prima para a síntese de outros produtos, como amônia verde, aço e metanol. A meta é que o hidrogênio verde substitua o petróleo e o gás natural e se torne o principal recurso energético até 2050. O Brasil já começou a produzir o insumo. A primeira usina fica em Santa Catarina. O combustível é produzido a partir da água da chuva e a energia produzida por painéis solares. O Piauí também entra nessa disputa e assina a primeira licença ambiental para a produção de hidrogênio verde no estado com uma empresa alemã. O investimento é considerado o maior do mundo, R$ 100 bilhões em quatro anos. O grupo Solátio Energia e Solátio Hidrogênio Piauí Gestão de Projetos está autorizado a desenvolver todas as atividades. A indústria vai ser instalada na cidade de Parnaíba. O governador Rafael Fonteles cumpre até o dia 24 de novembro a agenda oficial na Europa. Visita Portugal, Croácia e Bélgica. Um dos principais objetivos é conseguir mais investimentos para a produção de hidrogênio verde no Piauí. O Piauí vai ter o maior projeto de hidrogênio verde do mundo. O governador Rafael Fonteles vai levar a proposta para Bruxelas e Bélgica no próximo final de semana. Eu vou fazer uma viagem muito importante à Europa para anunciar, meu querido vice-governador, o maior investimento em hidrogênio verde do mundo. Em breve a população vai sentir os efeitos desse investimento. Será na Semana do Hidrogênio Verde em Bruxelas, na Bélgica, o maior evento de hidrogênio do mundo. Também iremos visitar o porto que vai receber a importação desse hidrogênio na Croácia e teremos um evento em parceria com o SEBRAE em Lisboa, Portugal, divulgando o nosso turismo e também os nossos empresários que exportam produtos para fora do Brasil e que são aqui do Piauí.